Eu sou Elza Cansanção Medeiros, carioca de nascimento. Por que eu me apresentei para a Segunda Guerra? Porque eu não podia permitir que quem quer que fosse, viesse se meter aqui dentro, não só das nossas águas, ou do nosso país, para nos atacar. Quando eu vi os nossos navios sendo torpedeados, eu achei que era a minha hora de também ajudar a defender o Brasil. Amém. E o 6 está lá dentro da fotografia e está sendo fotografado. Olha só, isso aqui é o original. Agora aqui você tem o histórico total da fé. O que eu vou pegando com os meus amigos, vou pedindo emprestado, negativo, devolvo os originais e arquivo. O que me interessa é isso aqui, é ter esses negativos. Porque aqui eu pego, por exemplo, eu pego esse aqui, vamos dizer. 363, Tropa de Engenharia Montando Uma Ponte, Sepultura dos Três Heróis Brasileiros. Mostra aquela livro do seu livro, só. Aqui, eu não estou com medo. Você já faz e fazia outro livro. É, tem ninguém, né? Porque tem muita informação, né? O que que é esse daí, Major? Aí tem a Tropa de Engenharia Montando Uma Ponte, tem a precipitura dos Três Heróis Brasileiros. O que é esse livro aí? O Brasil, tem muita coisa. A gente pode levar lá você, eu levo você, ela levo você lá. Você pode entrar lá, porque lá tem um pessoal que foi morto. Tem mais condição de dar mais informações. Na Academia tem um monumento ao aspirante Mega. Tem um herói de sete. Mostra o terrato pelo Alemane. Pô, Major, cada pessoa descobre, assim, nessas pesquisas, né? Que tem alguma coisa que ninguém saiba, uma falha, um erro. Tem algum problema no Exército? Tem interesse nesse momento. Em termos da Segunda Guerra Mundial, foi bom. Então, em termos de história, é que sim. Ela ainda é muito recente. Está muito sujeita ainda... Está muito sujeita a reavaliações. Reavaliações, exatamente. E nós aqui no Exército, o Exército, é só ultimamente, principalmente com esse último início, que tem incentivado mais a pressionista da cultura. Então, tem muita coisa imprecisa que precisa ter retificada. Então, doutor Alemane, o Oxê com munição de tudo, ele está com o autor? Mas o nome do Antônio, né? O Pânico já tem que ter acelerado a nossa, nada. O Pânico e uma avaliação errada da situação. É uma avaliação pelo Pânico, a pessoa que entra em Pânico. A gente pode mostrar. Memória histórica, Turo Campello. Capelão militar, Alberto Reis. Memória histórica. Entrevista com o Major Apolo Miguel Resch. Estava sério surto. Capitã Ida Ribeiro. Adoadeuado. 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 A senhora já viu alguém escrever um livro e não querer editar? Por que você não apresenta o LVX? Porque quer falar com o coronel ali? Você apresenta o coronel? Você apresenta e eles não vão publicar. Eles submeteram ao Conselho. E não foi o que eu falei. São dois mortos da Segunda Guerra Mundial. Existe um procedimento que é apresentar os... Apresentar os... Apresentar e esses originais, o diretor toma conhecimento e encaminha para a sessão de publicações. Que apresenta o Conselho editorial. Temos um livro recente chamado... Cruz de Brancos. Tem um livro. Muito interessante. Se o senhor quiser conhecer o nosso projeto de memória, deixa eu passar essa semana agora, acho que ele tem passado direção a partir do segundo a terro e o futuro ali. Mas tem muita coisa no projeto de memória. A gente tem que fazer o nosso projeto de memória, deixa eu passar essa semana agora. Valeu!